Como que eu posso atrair mais clientes para o meu negócio local? Antes de começar a falar, só lembrando, a gente tem um treinamento de margem e tal e tráfego para negócios locais. O link está aqui na descrição, lá a gente te mostra tudo o que você precisa fazer para alavancar um negócio local pela internet. Só clicar lá que você vai ter todos os detalhes. Bom, atrair mais clientes para o seu negócio local é essencial para você aumentar as vendas e impulsionar o crescimento. Por isso, nós colocamos aqui algumas estratégias para você atrair mais clientes. O primeiro é otimize sua presença online. Certifique-se de ter um site que seja otimizado e listagens em diretórios locais como o Google Meu Negócio ou o TripAdvisor. Utilize ali técnicas de SEO para melhorar a visibilidade dos resultados de busca no Google e garantir que as informações sobre o seu negócio estejam atualizadas e precisas. Dois, invista em marketing local. Utilize estratégias de marketing relacionadas à comunidade local, como anúncios em jornais locais, rádio, outdoor, mala direta ou patrocínio de eventos locais. Isso ajudará a aumentar a conscientização sobre o seu negócio na região. Terceiro, faça parcerias com outras empresas locais. Estabeleça parcerias com empresas complementares à sua área local. Por exemplo, um salão de beleza pode trazer parceria com uma loja de roupas para oferecer descontos ou pacotes combinados. Isso permite que você alcance públicos e beneficie-se da colaboração múltipla. Quatro, utilize as redes sociais. Crie uma presença ativa nas redes sociais que seja relevante para o seu negócio local. Compartilhe conteúdo interessante e promoções especiais. E envolva-se com a comunidade local. As redes sociais oferecem uma maneira eficaz de se conectar diretamente com os clientes e construir relacionamentos. Cinco, ofereça promoções e descontos. Crie ofertas especiais, descontos ou programas de fidelidade para atrair e reter clientes. Isso pode incluir descontos para novos clientes, brindes, cupons de desconto ou programas de pontos para trocar por recompensas. Sexto, realize eventos ou workshops. Organize eventos e workshops relacionados ao seu nicho de mercado. Isso pode atrair pessoas interessadas em aprender algo novo ou que queiram se envolver com a sua área de atuação. Esses eventos também oferecem a oportunidade de promover o seu negócio e interagir com os participantes. Sete, peça indicações de clientes satisfeitos. Incentive os clientes satisfeitos a indicarem seu negócio para amigos, familiares e colegas. O boca a boca ainda é uma das formas mais poderosas de marketing. Considere oferecer incentivos como descontos ou brindes para quem indicar novos clientes. Oitavo, ofereça um excelente atendimento. Proporciona uma experiência excepcional aos seus clientes. Isso inclui um atendimento amigável, eficiente e personalizado. Clientes satisfeitos tendem a compartilhar suas experiências positivas, o que pode atrair mais pessoas para o seu negócio. 9. Solicite avaliações online. Peça aos clientes satisfeitos para deixarem avaliações positivas sobre o seu negócio em sites de avaliações, como o Google Meu Negócio ou no Facebook. Avaliações positivas podem atrair novos clientes e aumentar a confiança da marca. E por fim, 10. Ofereça um diferencial competitivo. Identifique o que torna seu negócio único e destaque esse diferencial. Pode ser a qualidade dos produtos, um serviço personalizado, preços competitivos ou qualquer outro aspecto que faça com que os clientes escolham o seu negócio em vez da concorrência. Lembre-se de adaptar essas estratégias às necessidades e características do seu negócio local. Monitore os resultados e faça ajustes conforme o necessário, para poder atrair continuamente mais clientes. Beleza, pessoal? Então é isso. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, clica aqui em gostei. E também se inscreve em nosso canal para receber mais conteúdos como esse. Eu sou o Lucas Cruz, fico por aqui e te vejo nos próximos vídeos.